Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se fácil chover com dois discos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Não me sente imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando com tão alta imensa curva Norte e sul vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com vela branco na verda Anda tanto sal e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granada, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Serena e linda e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partidão Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida Coca-Cola de uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso Num círculo eu faço um Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sempre de licença Muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai lá Vamos todos numa linda patarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis setas é vazio fazer um castelo Que descolorirá De um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá